O Santos não ganhava aqui em São Januário desde 2005, desde 2005, 14 anos, solução, chama a nós, chama os depressivos, os depressivos é pé quente moleque, chama a nós. Hey, 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 long range, rolling hydrangeas, seeing things stranger, put your bitch in danger, balls to the wall with your baby in my manger, you ain't speaking cash, sorry I don't talk to strangers, that's just how it is, that's just how it is, she said she gonna live, and I'm fine with it, that's just how it is, that's just how it is, that's just how it is, that's just how it is. Hey, yo, you slut shopper! As viagens depressivas raiz estão de volta, busão rodoviária, que acompanha desde o comecinho do canal, lembra? Salve, salve, Santista, depressivo de todo o Brasil, de todo mundo, tamo aí pra mais uma. Sexta-feira agora, na verdade sábado já, né, já virou, ah não, vai virar meia-noite agora, nosso busão é da meia-noite 45, e vamos com esse time de monstrão aqui, rumo ao Rio de Janeiro. Rodoviária cheia, é pra ver o peixão? Quem dera, é uma porra do Rock in Rio. Não é mole não, Rock in Rio é o caralho, o bagulho é o peixão. Com todo respeito aos inscritos aí que gostam de rock, que gostam do Rock in Rio, mas tamo partindo aí pro Rio de Janeiro, seis horinhas e meia aí de viagem, o bagulho é o Santos, vamos pra cima, vamos pra mais uma. Obrigado, muito obrigado, viu? Tá fácil, então. A solução é a porra do Cruzeiro, vem passando pro Cruzeiro. E ninguém avisou não, tá? Porra que alguém viu? Ninguém percebeu, do nada a gente olhando a foto aqui. Eu vou contar o CD. A gente olhando a foto aqui no celular. Vou contar o CD, hashtag anti-zica. Ele logo com a camisa de Portugal e o Vasco, mano, é o time mais português do Brasil, tirando a portuguesa. Hashtag anti-zica, é a tática. Até você, ó, peraí mano, que porra eu tô fazendo. Eu odeio, eu falei, mano. Que porra de camisa é essa? Esses caras aqui só me atrasam, hein, cê é louco. Esses caras só me atrasam, cê é louco. Parabéns, aqui ó, meia noite 45, meia noite 47. O Gui, onde tá essa passagem? Puta que pariu. É zica de Santista, mano. O Rodrigão comeu a passagem do Gui. É zica de Santista, essa porra. Que merda, mano. Como que, mano, eu sou um bosta. Como que cê vai perder a única coisa que cê não pode perder, mano, é a passagem. Mas é isso, vamos tentar remarcar pro horário mais próximo de saída do ônibus. Segura essas porra, eu não quero encostar a mão em passagem, mano. Guarda tudo é a resposta de vocês, mano. A minha também, eu não quero nem tocar nisso aí. Então, resultado, busão adiado pras 2h35 da manhã. Seria agora, meia noite 45, mas vai ser o das 2h35 próximo que dava pra ir os cinco juntos. Vamos chegar mais tarde no Rio, mas pelo menos vamos chegar. Segura bem. Segura bem. Segura bem aí, Gui. Tá aqui, tá aqui. Vamos ajudar a segurar o bagulho pra não perder essa porra. Vamos lá, acidão. Vamos lá, o muralha. Comendo alguma coisa, que logo menos vamos partir pra alguma praia aí. E aí, comer só na hora do almoço mesmo, agora de resto é só o que que é aqui mesmo? É Antártica. Antártica, é isso mesmo. De lá a gente vai trombar o Henrique, parceiro botafoguense que, pô, quem acompanha o canal tá ligado que ele é. Ele sempre dá sorte pra gente quando tem jogo do Santos aqui no Rio. Almoçar antes aí, São Januário. Mas é isso, vamos acompanhando aí que, puta, mano, já aconteceu coisa pra caralho nessa viagem, hein, mano. Maravilha, aqui é o vinho, tá no Rio Antártica, tá no Rio Antártica. O Santos nos obriga a beber até no Rio de Janeiro. Saúde. Brinde ao gol do Lívio hoje. Eu ia falar isso, eu ia falar isso. E olha que nem começou a beber ainda. Chegamos aqui já, tamo aqui na casa do parceiro Henrique, botafoguense. Ajuda a gente pra caralho nos jogos aqui. Mais um estádio aí que a gente vai carimbar acompanhando o peixão. Aê, caralho. Os maiores anulibes do Brasil, velho. É o Santos, caralho, fogão. Além de dar a força pro Santos, ainda tem que secar o Vasco, porque se o Vasco pontuar, passa o Botafogo, filho. Não pode, não. Não pode mesmo. Não pode, jeito nenhum. E o Dan tá confiando no Uribe. Não, no Uribe. Caraca, tu tá confiante. Ele nem se atista é, ele reconhece. Puta que pariu. Nem os flamenguistas gostavam desse cara. Esse cara fez um gol no Flamengo. Chegou a hora, meus queridos. Vamos aí. Tá uma paisana também. E pra São Januário é aquilo. Vai ter toda aquela mística que a gente já falou, a gente comentou. Que é uma briga histórica, né? Envolvendo as principais organizadas dos dois clubes. Desde 94 que estourou a primeira treta histórica que foi aqui em São Januário. A relação até então era nada demais, sabe? Mas aí é uma treta, mano. A cuara a torcida do Santos, no gramado. Desde então foi uma guerra. E ir pra São Januário sempre é muito perigoso. As organizadas sempre fazem caravana barata. Pessoal lá embaixo pra ver o máximo número de gente. E é um território hostil. É um estádio de muito difícil acesso. Então vamos conhecer. O que registra é um bagulho feio lá. E aí, ó, tá balando, né? Aí, é barreirinha do Vasco aí, mano. Não, 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 não. Tá bem na ligue, né? Blanda. Estamos tentando se achar aqui onde que é a água centrada, mas tentando se achar, viu? Não tá pra ouvir aqui. Isso aqui, meu amigo, é sempre de correr, não, cara. Tem que ir a paisana, meu irmão. Dica aí, quem for passando de anuário. É isso, mano. Não tem como você entrar direto assim. Você tem que ir no meio dos caras procurando, e achando. Mas a verdade é dele. Estamos esperando o pessoal chegar aqui também. Os moleques estão com a gente. Eles se perderam no Uber de trás, assim. Foi para outro caminho. Aí eu falei para eles, mano, a única alternativa é vocês descerem do Uber e perguntando para o pessoal. Para os caras de verdinho que dão informação. Vamos ver se agora vai, pô. Porque o Sasha tá meio tenso por agora, mas vamos ver. Dá um a zero. Gol de Soteo, dois. O Santos não vence o Vasco em São Janeiro desde 2004. Nasceu em 2005, né? Não. 3 a 1, 2005, isso aí. Gol de G.I.U.C.T.C.A. Exatamente. Isso aí. Desde 2005, 14 anos já. E cara, tem que quebrar esse tabu hoje, né, velho? Bem lembrado. Tem que quebrar esse tabu hoje. É a hora, né? Tabus são feitos para serem quebrados. Exatamente. Você vai quebrar o nosso tabu hoje. Pô, cara. Você quebrou no ano passado o Vasco e Santos. Exatamente. Agora você vai quebrar em outro Vasco e Santos. O pessoal da Jovem chegou aqui. A caravana da Jovem chegou cedão, né? É um bom acesso pra nossa pessoa visitante. É o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção. O pessoal da Jovem chegou acima de São Paulo. Vai com determinação Tu que és glorioso E te chamando com amor e emoção E na rua da Silva, a gente se acolou Vai com determinação Tu que és glorioso E te chamando com amor e emoção E eu, tudo que eu tenho Eu tenho a sentir a sensação de quem eu tenho Eu, tudo que eu tenho E eu, tudo que eu tenho É o campeão dos campeões Você que está acostumado a vir São Januário É esse som mesmo? É esse som mesmo Na sombra Começou Sol da lata aqui na cara mesmo Mas vamos falar Olá, olá A jovem B.A. e quem o bicho vai pegar? Oh, 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 oh Vamos ganhar Santos Vamos ganhar Santos Vamos ganhar Santos Vamos ganhar Santos, vamos solteir o dom Vamos ganhar Santos, vamos ganhar Santos Pelo menos o sol finalmente já está sumindo de vez Santos, Santos, Santos sempre Santos, dentro ou fora é nossa pão Joga o que jogar, és o leão do mar, salve o nosso campeão Santos está começando a ser Santos, deixando os caras sozinhos na área Cabeceando, Vasco querendo crescer no jogo, agora a gente está com um domínio legal de jogo Pênaltis, lógico, lógico Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, caralho, pelo menos Porra, vamos É você, é você, é você Contra o Vasco, cara, contra o Vasco Porra, vamos Campeão absoluto deste ano Santos, Santos, Santos sempre Santos, dentro ou fora é nossa pão Joga o que jogar, és o leão do mar, salve o nosso campeão Oh, 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 Santos, vai pra cima dele Santos, vai com determinação Tu que és o glorioso, insama-te com amor e emoção Agora também Finge o primeiro tempo que saiu no núcleo pra gente Tivemos um pênalti defendido pelo Everson, saiu no núcleo Lara aí, ó, adquirindo nosso chapéuzinho, só desdepressivo, tudo pelo Santos Que deu peixão aí no segundo tempo também, vieram aí direto do Rock in Rio De longe pra caralho Que votem com a vitória pelo menos, vocês estão longe também B Amor! Bó, bó, bó! Caralho! Vamos! Vamos, caralho! Tão sendo caralho! Tum tererê! Tum tererê! Vamos! 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 Só tão tocado a coelha da católica! Caralho! Lota pra fuder! Sua bandeira no vaso é a história De um passado e um presente só de glória Nascer, viver e no santo morrer É o orgulho que nem todos podem ter No santo pratica-se o esporte Com dignidade e com fervor Seja como for a sua sorte De vencido ou vencedor Poder gritar e disciplinar Dando sangue com amor Pela bandeira que ensina Lutar com fé e com a dor Santos! Santos! De branco e preto Eu tenho a satisfação de quê? De quê? Eu tô alegre para o povo Curação pro céu eterno campeão Oh! 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 É o campeão Os campeões santos queridos Do coração! Oh! Oh! Torcedor, não prejudique o Vasco Não remesse objetos no gramado Os caras já estão esperando Eles já jogaram ali que eu vi Lua! 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 Lua, nãoae! Rua! Falar, vai embora Diz aí Esse pai vai expulsar o Ivano Não vai vagar ali Porra, mano Ah lá Já era Agora, ter inteligência, de repente pôr um zagueiro, não sei. Vão, Aguilar! Aê, Aguilar! Aê! Vão, vamos ganhar Santos, vamos ganhar Santos, vamos ganhar Santos, 6 já cresce, 6, Jesus Cristo, porra, mais 6 minutos de sofrimento pra caralho, mas estamos segurando bem, estamos segurando bem, é manter, é manter. Vão, Aguilar! Acaba roubado, acaba roubado. Prioriza a base, caralho! Boa noite, boa noite, excelente noite, excelente noite. Nascer, viver e no Santos morrer, é o orgulho que nem todos podem ter. O Santos pratica-se o esporte, com dignidade e com fervor. Seja a favor a sua sorte, de vencido ou vencedor. Força ao caralho, torcida jovem, invade o São Januário. Força ao caralho, torcida jovem, invade o São Januário. Força ao caralho, o seu terror, jovem, jovem, jovem do setor. Acho que nós merece, mano. Foi o rolê que nós merece, mano. Essa nós merece. Essa nós merece. Eu e o dentro das passagens perdidas do Kelvinho lá na rodoviária. Vamos! Música Música Música